A rosa e as uvas Hoje pensei em dar-te uma rosa, meu amor Mas o amor tão sonhado não aconteceu Uni minha fragilidade, a elegância e a liberdade Ilustres páginas da minha vida na tua Num breve silêncio, lembrei-me do ontem Hoje, hoje, entendo o folhar daquela página para ti Amar é bom, gostoso, tão sublime quanto a arte de viver Amar é recompensador Amar é criar luz Amar é vida Amar é colher das vozes sabedoria e transplantar sonhos Tudo isso, já sei Rígido ou extrapolante, pensei em ser eu para ti Já que tu sempre fostes a mesma mulher para mim Irradiante teu universo brilhava em meu ser E brilhava tanto que iluminava até meu íntimo Meu coração palpitava tais asas de um beija-flor Ao ar Emocionante apelo As penas de mim Amei-me Na verdade, nas asas do viver, tu me amavas também E eu temia o surgimento desse novo amor Nas verdades ditas procurava-te por dentro de mim Vasculhava o mais profundo dos sonhos que um dia já sonhei Então dos ditos e dos feitos tomamos outros rumos Nas encruzilhadas nos encontramos novamente a sorrir Somente amando-nos de outras formas Mas comendo as pastas das mesmas uvas E bebendo do mesmo copo O mesmo suco E o mesmo vinho Como antigamente o fazíamos Sem ninguém nada perceber Hoje ainda penso naquilo que passou Porque uma lembrança em mim Ainda não morreu É porque posso afirmar que tua chama está viva dentro do meu peito Que apesar de todos os pesares Ainda posso sonhar-te e querer-te E por que sonhar-te somente se a tenho agora em meus braços Tudo poderá passar, meu amor Mas não posso deixar este momento tão sublime passar Aceite estas rosas, meu amor Elas junto a este anel São as provas infinitas do meu imenso amor Por ti Ainda não posso deixar este momento de desespero Ainda não posso deixar este momento de desespero